Olá meus amados, vambora, olha isso, um videozinho legal aqui para vocês assistirem e compartilharem aí com amigos e familiares é porque agora ó, agora dia 4, terça-feira, já é terça-feira agora, dia 4, estarei lá no bailão do Rob, lá na Vila Formosa, viu? É, ó, Rob de Paula, sabe aquele cantor maravilhoso que atrai multidões nos bailes dele? Pois é, ele tem um salão de baile lá na Vila Formosa, ali na Praça Sampaio Vidal o número lá é o 77, ali ao lado das Casas Bahia, viu? Na Vila Formosa, é, convidou o ré aqui para ir para lá, inclusive ele vai dar um jantar grátis para quem lá estiver, viu? Então pronto, ó, e eu, Reinilo, não posso perder esse negócio e também não quero ir sozinho não, eu quero que vocês me acompanhem, vão comigo, tá bom? Então é isso aí, ó, vou marcar até um encontrão com vocês já, viu? Já deixar o encontrão marcado, viu? Ó, 1h30, 1h30, 1h30 no metrô Tatuapé, na catraca do metrô Tatuapé, 1h30 da tarde ou às 13h30, como quiserem falar, tá bom? Aí de lá do metrô Tatuapé a gente sai rumo à Praça Sampaio Vidal, é, lá na Vila Formosa. Então vocês querem ser feliz? Querem se divertir? Curtir aquele bailão maravilhoso? Pois vem comigo! Eita que maravilha!